E aí rapaziada esse ano tem um novo vídeo rapaziada do mesmo lugar é fazer uma dica para vocês rapaziada aí é mais um uma dicasinha aí é ó lá tá o solto aqui que toda a gente quando a gente tá competindo bastante com o de lá tá cantando mais ainda né acabou de chegar um aqui não sei se é macho não tô nem vendo aí não sei se é fêmea a prova é a fêmea é a fêmea do de cá né e rapaziada que é que tô trazendo aqui para quando seu pastorinho tiver assim rapaziada ó tiver assim nesse naipe assim tocando canto nunca deixe o solto encostar em cima da gaiola do seu cara eu nunca nunca não deixe cara não deixe o importante nenhuma não deixe não deixe mesmo porque o solto sempre vai ter uma vantagem contra o seu do seu pode esfriar e vai abrir bastante de novo cara aí que tá o trabalho a mãe tá fêmea não ó o macho de nós já já os carreirou a fêmea da gente vai não ficar aqui mas rapaziada o vídeo é esse aí vai deixando lá se inscreva no canal ativa notificação segue minha dica aí você tiver seu passarinho seja frio ou aberto cara esteja cantando direitinho tocando canto bonitinho não deixa o acabou passando uma moto aqui mas como eu tava falando cara não deixa o solto encostar em cima na gaiola não não deixe não porque aí vai você vai acabar com o seu passarinho você acaba perdendo seu passarinho que eu sou tu pode escorriar seu passarinho e para aí cara descorriar para descorriar de novo aí aí é que tá no outro às vezes quero deixar pode correr e deixar assim encostar uma vez vinha assim brigar mas tirar rápido né cara se ele tivesse ver se o passarinho tá aberto mesmo encostou brigou saiu um jeito na mesma hora na hora que encostou brigou você já já espanta outro passarinho já o solto para poder vazar cara para poder ir embora porque senão vai escorriar passarinho é deixar a ver cara tem um filhote já deixar encostar um a fêmea a fêmea já deixei várias vezes encostar a fêmea é bom né tem fêmea ainda que briga com o pacapim mas a fêmea é de boa a fêmea encostar na sua gaiola a fêmea vai acabar esquentando seu passarinho né acabar dando mais fogo seu pacapim tem um rininho de pacapim por aqui ó eu vou ver o filhote xiana aí olha aí a xiana aí por aqui rapaziada é aqui mesmo deixa um like rapaziada escrevam no canal valeu fui é Obrigado.